De acordo com o Regimento Interno do TRT da 17ª Região, é correto afirmar que, encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o visto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 81. O juiz convocado para substituir desembargador funcionará pelo tempo que durar a substituição e participará normalmente da distribuição de processos. § 2º. Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o visto.